Se você tinha um iPhone e comprou um Xiaomi e sente falta da aparência do sistema dele, ou até mesmo quer que seu Xiaomi fique parecido com um iPhone, nesse vídeo eu trago 5 temas incríveis pra você. Mas antes de começar, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo pra quando sair vídeo novo. E depois de ver esse vídeo, vai ver os outros vídeos de temas que tem aqui no canal pro seu Xiaomi. Agora, bora pro vídeo. Então esse aqui é o primeiro tema. E eu vou deixar o nome de cada tema aí pra vocês verem no vídeo e na descrição também. Então nesse tema aqui, ele ficou bem com a cara do iPhone, mudou os ícones aqui, deixando bastante com a cara do iPhone também, olha, tá vendo? Ficou com essa barrinha aqui embaixo. Aqui embaixo aqui tem uma maçãzinha aqui no meio, uma setinha aqui. E aqui em cima, na barra de notificações, ele mudou também, tá vendo? Mudou a cor aqui, deixando azulzinho e branco. Quando você ativa alguma coisa, fica azul e branco. E quando você desativa, fica cinza e branco assim. E aqui esse papel de parede, é uma flor, né? Que tem amarelo, laranja também, na cor dele. Aqui nas ligações, ele mudou também, tá vendo? O teclado ficou diferente. Aqui ficou em inglês, tá? Tá bem diferente também. Aqui nas configurações, mudou também, deixando o inglês aqui em cima, deixando o inglês aqui e essa maçãzinha, tá vendo? Mudou também os ícones aqui do lado, olha. Mudou bastante também as configurações dele. Aí agora vamos ver nas mensagens. Nas mensagens aqui também mudou, ó, tá vendo? Deixou o inglês aqui em cima. Aqui quando você vai escrever, ó, também mudou. Ficou bem bonitinho, gostei bastante desse tema aqui. E agora a gente vai ver na tela de bloqueio. A tela de bloqueio é essa aqui, tá vendo? Com essa flor aqui. A mesma flor que tem lá no papel de parede. Aqui as mesmas cores também. Aí aqui tem a lanterninha e a câmera aqui. Aqui tem um cadeadinho, tá vendo? Aí você passa o dedo assim aqui pra baixo e abre esse menuzinho aqui, tá vendo? Com várias coisas. Tem a câmera, o telefone, tem as mensagens. Várias coisas aqui pra você. Do jeitinho do iPhone. E pra você desbloquear ele, é só você subir em cima assim e colocar a sua senha. Então esse aqui é o segundo tema. Nesse tema aqui a gente tem o papel de parede colorido, né? Os ícones aqui mudaram também, deixando bem a cara do iPhone. Aqui na barra de notificações mudou também os ícones aqui, tá vendo? Ficou bem legalzinho. E aqui nas ligações, ficou do mesmo jeito do anterior, mudou o teclado aqui, ficou inglês aqui em cima. Aqui nas configurações também ficou do mesmo jeito do anterior, mudando os ícones aqui do lado e deixando inglês também. Nas mensagens aqui também mudou do mesmo jeito, deixando inglês aqui e mudou bastante, deixando de um jeito mais legal, sabe? Mais do jeito do iPhone mesmo. E aqui na tela de bloqueio, ele fica com o papel de parede colorido, não muda muita coisa. Aí pra desbloquear ele, é só você subir pra cima e colocar a sua senha também. O terceiro tema mudou os ícones também, ó, tá vendo? Deixando a cara do iPhone. O papel de parede é esse aqui, azulzinho, sabe? Parece um céu. E aqui em volta dele fica preto desse jeito aqui. Na barra de notificações, ela não mudou. Aqui nas ligações, o teclado mudou, tá vendo? Deixando os números redondos aqui. As mensagens aqui, não mudou também. Aqui nas configurações, também não mudou, continua a mesma coisa. Aqui esse mesmo é só pra deixar a frente aqui com a cara do iPhone mesmo, não muda muita coisa nesse. Mas tem como você mudar a barra de notificação, as outras coisas, personalizando o tema dele. Então não tem muito problema se você quiser a barra de notificação diferente, porque tem como você fazer do jeito que você quiser. Aqui na tela de bloqueio, ele ficou diferente também, ó, tá vendo? Com o mesmo papel de parede aqui. Aí pra desbloquear, é só você puxar pro lado assim e colocar a sua senha nele. Esse quarto tema eu gostei bastante, muda bastante coisa, eu achei bem bonito. Aqui os ícones dele mudaram, deixando a cara do iPhone. Aqui no papel de parede dele, é um céu, ó, tá vendo? Com várias estrelas. E aqui passa uma animaçãozinha aqui, ó, tá vendo? Enquanto você tá mexendo aqui, fica passando aqui esse, acho que é um cometa, não sei. Aqui tem a barrinha aqui, ó, igualzinho do iPhone também. Aqui em cima, ele não mudou, mas como eu disse, tem como você personalizar isso aqui. Aqui nas ligações, ele muda bastante, tá vendo? Deixando azul aqui. O teclado muda também, eu achei bem bonito. Aqui nas configurações, ele mudou também, ó, deixando azul. E aqui nos ícones aqui do lado, fica neonzinho, tá vendo? Colorido. Eu achei bem bonito mesmo. E aqui nas mensagens, ele muda também, deixando todo azul. E aqui na tela de bloqueio, olha, tá vendo como que fica? Fica aqui, é, esse papel de parede, o céu aqui, uma pessoa aqui, ó, do ladinho. E fica passando aqui também, uma animaçãozinha aqui pra você. Eu achei bem bonito esse tema, eu achei o mais bonito de todos. E aqui pra você desbloquear, é só você passar o dedo pro lado aqui e desbloqueia o celular. E o último tema é esse escuro aqui, tá vendo? Ele é todo preto, ó, o papel de parede dele. Os ícones aqui mudam também, ó, tá vendo? Aqui na barra de notificações, ela não muda, fica igual. Aqui nas ligações, também não muda, tá vendo? Fica igualzinho. Aqui nas configurações, também não muda. Ele também não muda muita coisa, ele deixa todo preto e deixa com os ícones do jeitinho do iPhone. Aí aqui na tela de bloqueio, fica preto aqui também, com essa flor aqui, rosa, bem bonita. E se você passar o dedo pra cima assim, ó, tá vendo? Abre esse menuzinho aqui, bem legal, do jeitinho do iPhone. Eu achei bem interessante. Com a ligação aqui, mensagem, dá pra você arrumar o brilho aqui também. Aí aqui pra você desbloquear o celular, você tem que pressionar aqui, ó, o seu dedo. E pronto, é só você colocar a senha dele. Então esses foram os 5 temas pra você deixar o seu celular Xiaomi com a cara do iPhone. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. E agora vai ver os outros vídeos de temas que tem aqui no canal pro seu Xiaomi. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri